Continuar onde eu estava. Como você se sente... Como você se sente quando visitam uma livraria ou uma biblioteca? Vocês já visitaram uma livraria ou uma biblioteca? Como você se sente, Maria? Eu sei que você adora ler. E aí, como você se sente quando... O que você se sente quando visitam uma livraria ou uma biblioteca? Alguém aí já visitou? Não. O que é importante saber rampas e elevadores em todos os lugares? Para que os deficientes, né? As pessoas tenham acesso a tudo, né? Sim. Com igualdade. Página agora... 62. Interpretação escrita. Escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra como é chamado... Como é chamado quem tem o mesmo tipo de deficiência que luta. paraplégico. Paraplégico. Olha o acento aqui. O que é paraplégico? Existe paraplégico e tetraplégico. Não, vou ver o que é paraplégico. Não, vou ver o que é paraplégico. Sabe o que é paraplégico? Entenderam? Entenderam? Então, ou tem uma parte ou outra. Agora, o tetraplégico é quem tem os dois braços e as duas pernas. Tetra vem de quê? Quatro. Não é? Então, quando fala que tetraplégico, a pessoa não mexe nem com os braços, nem com as pernas. Tem que falar paraplégico, ou ele tem deficiência nos braços, ou ele tem nas pernas. Tá? Então, essas pessoas têm que ter a sensibilidade. Visitar os mesmos lugares, ir aos mesmos lugares que as outras pessoas vão. Ter os mesmos direitos. Em ônibus, em ruas, todo tipo de lugar. De acordo com os quadrinhos da página 58, respondo as questões a seguir. O que a expressão facial dos personagens Luca e Marina demonstra quanto ao que estão sentindo? Isso, que eu preciso da mesma ordem. Tem alunos lá que nem se preocupou em fazer. Tá errado. Vou passar a ler os livros antes da correção. Tem tempo suficiente para ler e fazer. Por que Luca e Marina tiveram essa sensação? Se você está sem livro, desenhar também não vai. Pega e vai copiar do livro do Coréia. Pega uma folha e vai copiar as duas copias. Porque ficaram sabendo da inauguração de uma livraria. Vendo armário. O que a alegria desses personagens revela quanto ao gosto deles pela leitura? Revela que eles gostam de ler, não é? Que é muito bom isso. Igual a Maria Eduarda da hora ali. Quem lê, aprende mais. Escreve melhor. Quem não tem o hábito da leitura, procura aí devagarzinho e lendo aos pouquinhos, até pegar o gosto pela leitura. Oi. O que é 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 o que É, você molhou ela antes ou depois do recreio? Pois é. Maria Eduarda, pede desculpa a ela. Você empurrou ela na hora do recreio, na hora da subida. Foi sem querer. Pede desculpa a ela. Ó. Ó. Entendeu? É assim. Por isso não pode fazer nada com ninguém, por mim. Ó, acabou o assunto. Ela foi sem querer, assim como ela disse, foi sem querer que te molhou. Tudo sem querer. Então, peça desculpas de prova. Tem alguém conversando. Ligue cada personagem ao tipo de história que eles imaginaram no início da HQ. Sabe o que é isso? História em quadrilhos. HQ significa história em quadrilhos. Marina, contos de fadas e contos folclóricos e mitológicos. Luca, história de cavalaria e piratas. Então, o Luca só escolheu, só gostava de uma história. A Marina, de duas. Contos de fadas e contos folclóricos e mitológicos. Todo mundo quer lavar a mão quando volta do efeito. Lá embaixo do chão, todo mundo não vai lavar não. Você vai lavar a mão ou enxerga rápido? Melhor você enxerga rápido, porque daqui a pouco você vai querer de novo. Vai ser um boneco, meu amor. Quer dizer? Bora. Parem de conversar esse grupinho aí. Tassi! E muito? Só que eu não falei seu nome. Falei? Agora eu vou falar. Quer que eu fale? Abusado na resposta. Hã? O que você falou, Davi? Oi? Não entendi nada. Está perdendo a noção do perigo. Meu Deus. Falei? Não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi nada. E aí? Já ficou no banheiro, Bernardo? E quem sabe se dá conta do pia? Bom, agora vocês vão fazer da página 63. Vou colocar aqui, nesse pedacinho aqui. 63 até 66. Podem fazer. Tá na tela o que é você. Tchau. 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 Essa eu não entrei com você, não. Não sei. Não, não. Ela vai fazer uma letrinha e você outra. Você uma e a outra. Não, não. Não vou deixar fazer uma letrinha. Não vou deixar fazer uma letrinha. Ela é um fio que vai jogar. Calma aqui, ó. Já falou. Não quer se está contador? Não quer se está contador? Está ligando para a mãe dele. Você vai ficar em pé esperando o contador lá 3D. Espero ir. Eu estou com uma dúvida. Eu estou com uma dúvida na página 64, na B. Na letra B. Qual é a última página mesmo? 64. 64, que número? 64 na B. Filabas da mesma cor. Filabas da mesma cor. Não vou nem continuar a ler. Nem continuar. Porque, olha só. Primeiro, nós já estudamos isso aqui em cima. Esses barulhinhos escritos. Esse é som. Som que aparece na leitura. Como a gente não pode ouvir o som da leitura, então existem essas palavrinhas diferentes. ZUP, BOLK, isso se chama o quê? Nós já estudamos isso. Onomatopeia. Que representam os sons da leitura. Então, começa com O. Obrigado. 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 Davi Luiz, você já escreveu isso aqui? Não posso escrever. Hã? Tá em que letras? Maria, vambora. Tirar daqui. Obrigado. 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 Fica esperta que eles gostam de ter respostas. Vamos lá. Olha só! Olha só! Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu estou... Aqui eu estou sabendo quem está fazendo. Eu conheço. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. E aí Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Eu vou olhar o livro de quem está fazendo. Obrigada. 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 Rafael. Obrigada. Olha, o que está vendo aqui? Luiz, vem sentar aqui. Ei, senta aqui, ô Luiz. Luiz Otávio. 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 Obrigado. 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 Vai sentar, Marinha, faz o dever. Olha que luta para conseguir essa coisa boa. Oi? 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 É... É... É, 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 é. É, 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 é. Olha, daqui a pouco eu vou começar a começar, vou olhar o livro que tem tudo. Sabe por quê? Estão conversando demais. Pode? Pode, Pedro? Boa aí, tem gente lá fora, você viu isso? Olha só, falou que não ia levantar. Não, senhora, ela tá aqui, ela tá lá no conto dela. Pedro, chega, chega. Tá demais. Não, senhora, ela tá lá no conto dela. Meu Deus do céu! Vai, Davi Luiz, rápido! 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 Vai, Davi Luiz! Vai, Davi Luiz, rápido! 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 Gente, olha a presença. Ah, não! Faltam três minutos para corrigir. Três. Três minutos para corrigir. Eu vou pedir a Ana para olhar quem está fazendo o dever. Pode olhar, Tiana, Fania. Pode olhar quem está fazendo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Imagine o que ela poderia dizer nesse momento, escreva no balão a seguir. Aqui é pessoal, tá? Tipo, exemplo, deixa, vou botar o traço embaixo. Aqui tem exemplos. Deixa comigo, ó. Ih, rabistei aqui. Deixa comigo. Tem que usar o ponto de exclamação. Vou ver o que posso fazer. São duas frases, escolhem uma e quem escreveu não vai escolher daqui, já fez. Oi? Quer? Não tô ouvindo. Fala. Vamos botar a ordem. Ordem. Fala, Breno. Quer falar o seu, Sofie? O quê? Aqui? Você, rapaz. Eu, quer ouvir. A sua. Fala. Pedro. Pedro. Pedro, cadê? Cadê? O que você escreveu? O que você escreveu? O que você escreveu? Fala, Maria. Então, fala, Emri. Fala, Miguel. Fala, Luiz. Fala, Luiz. Pedro. Fala, Pedro. Olha só, para de falar. Você, Daiane? Juliana? Maria? Maria? Acabou, Bernardo? Vai demorar para conversar? É só uma. Não é tudo, não. É só uma. Deixa comigo. Só. E. Traz. Opa. 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 Posso subir, Bernardo? Posso subir, Davi? O que você achou da atitude do dono da livraria quando Marina disse a ele que o amigo não podia entrar na loja? Resposta é pessoal. Cada um fazendo a sua. Tem que ter coerência. Fala, Marina. Oi? Quer falar, Marina? Tchau, mamãe. Sei. A senhora é umaativa correta sobre o que aconteceu com o dono da livraria na hora do almoço. Ele escorregou em uma poça d'água, ele escorregou em uma casca de banana ou ele almoçou na livraria? Vou ajudar quem não fez. O que você achou da atitude do dono da livraria quando Marina disse a ele que o amigo não podia entrar na loja? Legal. Ah, hein? Legal? Ela ficou com raiva. Sim. Deixa eu lhe falar? Tia, posso falar a minha resposta? Não, eu quis saber sim. Tia. Ele não foi isso, não. Miguel, o que você respondeu? Mas ele não teve atitude. Ah, bom. Tá bom. Ele... Então, vou botar aqui. Ótimo, Luiz. Senta, Maria. Maria. Maria tem... Olha, eu vou me aborrecer com ela, ela vai voltar para online. Tá, vai te arrasar. Espera de bater isso aí. Tia. Tia. Tia, posso falar a minha resposta? Posso falar a minha resposta, tia? Pode. Boa, pois os deficiências devem ter acesso a tudo o que as pessoas normais podem fazer. Muito bem, parabéns. Excelente resposta. Tia, posso falar? Precisa ver, Fia? Pá, né? Se não puder ajudar. Ele não puder ajudar. Gostei. Lá, posso falar. Sinalha, que dessa pessoa? A palavra toda, Fia! Ou não mata o pé Ou não mata o pé Pronto Espera, eu vou pegar minha papada Maria Maria, o que é o meu, Maria? Isso é a hora É, não é Próxima Daiana, que página é isso aqui? Observe as palavras a seguir Empregadas na Ht O que significa Ht? História de quadrinhos Zupi Olha só É o barulho que está escorregando Micael Não dá para colaborar não? Bom, quer dizer que ele caiu Então, como que se chama Os santos? Micael Olha, vai salvo grande Olha, o que é que acontece? O que é que é o software? Olha, o que é que é o software? ZUP, BONG, POU, tem outras, tem muitas. Tem uma espécie de ZUM, é isso aí. O nome disso é, a palavra ZUP indica, o que as palavras indicam na história? A palavra ZUP indica o som produzido pelo escorregão do dono da livraria, na casca de banana. Não, eu estou corrigindo. Não, senta lá. E a palavra BONG indica o som produzido pela queda dele no chão. Podem fazer. Só quero... Tem uma coincidência. Oi? Tem uma coincidência. O que você escreveu foi a mesma coisa que eu escrevi. Legal, parabéns. Junte as sílabas de mesma cor e descubra o nome que essas palavras recebem. Em seguida, escreva a base. Desculpe. Escolha, eu vou, se não se for. Fala. Vamos. Começa com o O, hein? Eu falei essa palavra por três vezes aqui. Inclusive, tem uma sílaba aqui que tem o acento. Mas não é só isso, não. Ah, sim, é porque tem várias sílabas. Não tem a tela. Para de conversar. Tia, Márcia. Tia, Márcia. Fala. Eu estava terminando de fazer meu dever e eu acabei. E tem três salas de você. Tia, tem três salas de você. Só tem uma só aqui, ó. E eu aqui. Falando. Depois, para aturar a perna, o que aconteceu com o dono da livraria? Ele teve que andar de cadeira de rodas, não é? E providenciou a rampa. Aí ele viu como era ruim, né? Como o Lucas se sentiu no final da chegada? história. Feliz. Por que ele se sentiu feliz? Porque ele conseguiu entrar na livraria. E ele podia ler lá de fora. Podia sentar no banco da praça. Onde quisesse. Mas ele ficou feliz que ele conseguiu entrar na livraria. Ó, vou trocar um, dois estão conversando a hora está passando. E eu gritando sem necessidade. Disse da boca, Luiz. Qual que ele escreve? Qual que ele escreve? Não, não está com a perra. Conomatopeia. Não tem como falar. Ele colocou a rampa. É que não merece daí. É oito? Colocou a rampa. Oi? Atrás de você. Oi? Luiz. 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 Olha só, Luiz. Não tem como estar ele gritando assim. Está demais, Luiz. Tira isso da boca, Luiz. É ventilador? É, Luiz. Bora, Bernardo. Eu vou trocar de praça. Bora, Davi Luiz. Eu vou trocar de praça. Bora? O que é? O que é essa? Então, você vai esperar quando é com a aula. Tem alguém aqui atrasado? Tem alguém online atrasado? Não. Ótimo. Porque aqui na sala, em estima, não sei o que a gente tem que fazer. Vamos fazer depois da hora. Vamos preocupar com os online agora, porque vocês estão fazendo muita zoeira. Bernardo, está onde? Vai, não vai ter se prometido na aula. Obrigada. 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 Próxima página Além de se divertir O leitor Além de divertir o leitor Qual é o objetivo Dessa história quadrinha A segunda Objetiva verdadeira Conscientizar A sensibilidade Podem marcar Não A história em quadrinhos que você leu Não apresenta falas Apenas imagens Isso dificultou O entendimento da história? Sim Não Por quê? Porque Que as imagens conseguem transmitir a história Até aqui Pode ter história até aqui Só até aqui Só até a história Só até aí Pode sentar que eu estou terminando a ver História em quadrinhos A rampa foi publicada em um jibir Onde mais é possível encontrar histórias em quadrinhos? Qual é o público-alvo dessa história em quadrinhos? Em ponto juvenil E é escrito junto Para os online Vocês vão estar aqui Eles não Não vão Estão começando Depois eu volto Mas onde está Eu hein História em quadrinhos É uma narrativa cantada Contada em quadros Ela apresenta imagens E pode conter falas em balões O objetivo principal É divertir o leitor Mas além de humor De humor Também pode conter Reflexões Críticas E ensinamentos Como houve lá na história Da rampa Aqui é só uma leitura Voltei aqui Para quem não copiou Voltei aqui Aonde não copiou Tem alguém na 10 Na 11 Não copiou Tchau 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 Agora é só um minutinho Tem avô A mãe ainda fazendo dever Não Até amanhã Se Deus quiser Até amanhã Tia Márcia Tchau Tia Márcia Tchau Tia Márcia Tia Márcia Beijo Luiz Pra cá Tchau Boa análise Caralho Boa análise Boa análise Boa análise Boa análise Caralho Boa análise